Não há peça mais feminina no guarda-roupa do que a saia e se você achou que não usaríamos agora na tendência de inverno de 2018 se enganou porque dá pra criar looks totalmente democráticos desde o tradicional até o super fashionista então vem comigo porque hoje eu vou te mostrar quais serão as padronagens e alguns tecidos aí que vai bombar no inverno de 2018 bora lá. Oi bonitas e bonitos, eu sou Suelen Sartorato e se você ainda não me segue lá no meu Instagram é Sui Sartorato também tem vários posts no blog Suelen Sartorato e eu quero todo mundo aí aumentando essa família de bonitas aliás já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também pra você receber todas as notificações porque segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal e a gente tá falando sobre tendências de inverno de 2018 então pra você conseguir fazer as suas aquisições aí sem medo de ser feliz aproveita e depois vai nessa playlist que vai estar aqui no box de informações e também alguns vídeos vou deixar aqui no cards pra vocês irem lá e conseguirem saber o que vai bombar e o que vai reinar pra você não errar nas suas comprinhas mas chega de falar e vamos saber quais serão as saias aí, quais serão as padronagens super em alta a primeira delas eu acredito assim que é uma das que a gente mais vê que é super assim, nunca sai de moda na verdade, é a saia lápis mas não tô falando daquele estilo assim, tipo da Kim Kardashian não é aquela tão assim, parecendo que entrou a vácuo ela vem de uma forma um pouquinho diferente, numa nova releitura então por exemplo né, a gente vai ver bastante fenda, umas fendas maravilhosas com muitos recortes, desfiados, barras desfeitas o que a gente viu bastante na estação anterior vai continuar essas barras aí diferenciadas outra coisa também é que ela vem com zíper e botões até mesmo nesse estilo de saia não é somente aquela saia midi basicona que a gente vai ver ela também tem aqueles comprimentos mais clássicos né então um pouquinho acima do joelho, então até mesmo a saia midi ou ela vem também de uma forma mais longa né, aquela bem justinha assim e que vai até o pé praticamente então essa saia ela é super clássica para o inverno porém ela vem com essas pequenas diferenças pra dar uma nova carinha pra ela e que vai ficar maravilhosa sem problema nenhum o que é bacana dessa saia é que dá pra você utilizar ela bem formal então com escarpão, com uma sandália, enfim ou então aquela mistura que eu sempre falo aqui pra vocês que é o estilo high low ou seja, uma peça bem mais estruturada, sabe uma peça assim, bem um estilo bem formalzona com um tênis, uma flat form que é mais street style essa peça ela é super versátil então dá pra você jogar tanto um look assim super fashionista quanto look mesmo, super formalzinho dá pra você utilizar ela em todos os nichos e em todos os lugares só saber qual a composição certa e falando em saias com recortes diferentes com barras assimétricas como eu falei pra vocês as fendas elas vão estar muito, muito em alta mesmo a gente começou a ver no verão passado e agora ela vai continuar nesse inverno desde fendas menores quanto fendas super grandonas assim pra mostrar o pernão, sabe amiga? então sua perna aí, bota ela em dia se você não treinou nada nesse verão já aproveita esse inverno já põe a perna em ordem pra você conseguir usar essas fendas aí e ficar maravilhosa no seu look mas claro né amiga, se você se sentir bem isso é o que importa, entendeu? é o que eu fecho agora além das fendas, os cortes assimétricos as barras desfeitas ela também vem cheia de babados e totalmente desiguais isso é uma forte tendência agora de inverno, gente essas peças que por exemplo a parte da frente é menor a parte de trás é maior elas vêm com um lado maior outro lado menor então essa parte assim toda desconstruída de uma saia ela vai estar muito, muito em alta mesmo nesse inverno então se você quer um estilo bem diferenciado super fashionista se joga nessa saia mesmo desestruturada que vai ficar maravilhoso e super estiloso agora se você tem uma carinha mais romântica gosta mais do tradicional então vai na saia Eva Z ela é o meio termo da saia Godet que é bem rodadona e a saia midi ou seja, a Eva Z é aquele estilo trapézio mesmo ela não é nem tão justa e nem tão largona o que é bacana nela é que também ela favorece vários biotipos desde uma pessoa menorzinha mais baixinha ou então até mesmo mais alta o que é bacana é que você preste atenção no comprimento dela se ela é mais curtinha quanto mais pele mostra melhor para as baixinhas se você é mais alta então você pode abusar das saias midi mas eu acho que isso hoje em dia é mais questão de estilo sabe não é nem tanto o nosso tamanho em si é aquilo que você se sente bem então por exemplo eu sou baixinha mas eu gosto de usar o comprimento midi então o que você faz joga ou tanto no estilo específico que fica bem legal ou então trabalha com um sapato diferenciado diferenciado aliás se vocês quiserem um vídeo sobre isso qual sapato usar enfim ou então cada saia para cada tipo de corpo escreve aqui embaixo que eu quero fazer mesmo esse vídeo para vocês mas eu quero saber se vocês querem assistir né então comenta aqui embaixo nunca sai de moda e é uma saia assim até um pouco polêmica que são as mini saias muitas vezes muitas mulheres tem medo de como usar essa saia o que eu te garanto amiga você conseguindo usar peças favoráveis ela não vai ficar com cara de vulgar que muitas mulheres acabam sentindo um pouco de medo colocou uma mini saia coloque então uma blusa mais oversize né um tricô mais larguinho alguma coisa assim que realmente dá aquele contraponto na peça e uma bota maravilhosa é a bota over the knee que ela é super alta e praticamente não vai mostrar muito a sua pele joga esse combo no seu look que sem dúvida vai ficar elegante vai ficar bonito e você não vai se sentir desconfortável com essa mini saia o que é legal também é que ela vem em vários tecidos por exemplo no vinil que vai vir muito forte no jeans mas no jeans a gente vai perceber bastante as mini saias mais justinhas e com aquelas barras desconstruídas desfiadas assim sabe uma coisa bem diferente agora pra essa estação específica e claro o couro que é um dos tecidos também que vai estar muito forte principalmente o vinil jeans enfim a gente não perdeu eles nessa próxima estação então se liga aí nos tecidos como eu disse pra vocês o couro ele remete assim luxo elegância e é assim a cara do frio né gente não tem como a gente pensar no couro sem pensar no frio e o que é bacana é que as lojas assim as grifes estão investindo muito em couro fake o que é delícia é show de bola não dá pra você trabalhar assim no couro que vai ficar bem bacana e independente do comprimento independente da padronagem o couro ele vai ver muito forte então numa saia mais mid numa saia de repente mais dobrada mais justinha enfim numa mini saia o couro ele vem em diversas formas então se joga nele que não tem erro não vai ter medo e vai ficar maravilhoso e pensando em looks mais quentes mais confortáveis não dá pra gente fugir da lãzinha por exemplo tweed que vai tá muito em alta que na verdade já está muito em alta pra quem não viu ainda a respeito desses tecidos eu vou deixar um vídeo aqui referenciando isso e ajudando você a entender um pouco mais desses tecidos agora de inverno mas a lã a malha até mesmo o tricô ele vem muito forte e o que é muito bom né porque a gente não quer sentir frio no inverno então dá pra você ficar feminina dá pra você ficar elegante dá pra você ficar mais ousada usando a saia claro que com as composições perfeitas e o que eu acho maravilhoso é que ele remete muita originalidade e elegância essas peças de tweed pensando muito na chanel a gente consegue ver muita originalidade muita elegância fica bonito sabe fica uma mulher fina e fica lindo então se joga se você conseguir realmente achar essas peças mais de lãzinha o que a gente vai ver bastante nas grifes nas fast passions aposta nessa peça porque é uma peça certeira pra você poder escolher a transparência continua? sim a transparência continua goste você goste goste você não goste nem todo mundo segura a transparência no look né é uma peça que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mas fica muito fashionista então se você é tipo blogueana e gosta disso pega essa peça e faz também composições dando um contraponto na peça então uma saia mais transparente joga uma peça de moletom em cima joga um suéter em cima sabe consegue criar looks mesmo usando essa imaginação sabe usando essa criatividade o que fica maravilhoso o que é legal é que as peças elas podem vir inteiras transparentes ou então em alguns locais por exemplo colocou uma fenda e aí vem essa peça com transparência vem um tecido com transparência cobrindo só essa fenda sabe não deixando a fenda aberta a transparência ela vem de diversas formas desde saias longas até mesmo saia mid saia mais curtinha nas fendas a transparência continua assim e segura o look amiga porque ele é maravilhoso e vai continuar bastante tempo ainda essa transparência e pra finalizar o plissado o plissado vai continuar o que é ótimo porque a gente usou no verão passado usamos no inverno passado usamos assim muitas estações então não aposente o plissado porque ele vai continuar de diversas cores também de diversas maneiras pode ser no preto pode ser no prata que vai estar muito em alta agora no inverno então não aposente certo gente dá pra você criar looks também super formais e dá pra você criar looks mais high low aí pra realmente arrasar de forma do street style o que eu quero dizer pra vocês de uma forma geral muitas novidades a gente viu sim talvez até por exemplo algumas saias com alguns adornos diferentes como a pelúcia a pele em si então tem alguns adornos diferentes mas principalmente as saias desconstruídas não tão certinhas é o que realmente assim é a novidade desse momento tirando é claro por exemplo as estampas o príncipe de galhos que a gente vai ver bastante que é realmente o tecido do momento mas de uma forma geral os tecidos eu vou deixar aqui no card porque aí você já sabe qual a padronagem legal que dá pra você investir e junta com esse de tecido pra você saber realmente o que vai te favorecer e o que vai ficar legal vou deixar tudo descrito lá no blog porque se você tiver alguma dúvida também pode escrever aqui como pode escrever lá que eu amo responder pra vocês se tiver alguma dúvida referente a qualquer coisa gente comenta aqui que eu respondo todo mundo certo? então é isso bonitas e bonitas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de me seguir lá no meu Instagram Sui Sartorato e que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau